Oi gente, Mandetta, Mandetta, sei lá, Mandetta, dando aí entrevista à TV Globo, olha aí, ó. Coisa que o Bolsonaro não dá entrevista nenhuma à TV Globo. Já ele está dando entrevista para a TV Globo. Isso está junto com a Globo, rapaz, cara aí sujeito. Ele está junto com a Globo.